Museu Arte Sacra em São Paulo A arquitetura com quase 250 anos surpreende O acervo é dividido por séculos e através de pinturas, esculturas, mobiliários, pratarias mostra a história de São Paulo Além disso, conhecemos as exposições temporárias Viúvas de Marinos Vivos e É Sacra Moderno E paramos também para conhecer o Presépio e a Capela